Olha, ele continua testando, acho que é uma medida importante para realmente identificar as pessoas que estão contaminadas, a partir daí tomar todos os cuidados devidos. A Pariça, desde o início, sempre testou o teste PCR, que é aquele que tem mais eficácia para realmente identificar a doença. E, claro, pedir à população que tome todos os cuidados, evitar realmente aglomerar, evitar as suas necessidades, se for, utilizar as máscaras, manter o distanciamento. Aqui nós continuamos com todas as nossas atividades em funcionamento, mas é importante a população, os empresários aí, contribuir, principalmente nesse período mais crítico que nós estamos vivendo da pandemia. Certo. Prefeito, quanto tempo os testes estão levando hoje para ficar prontos? Olha, em média, são 12 horas e pode chegar até 24 horas. A Aparecida sempre foi pioneira nesse sentido, acho que esse talvez seja um dos sucessos do nosso trabalho, de enfrentamento à Covid, porque, de fato, quando você identifica a pessoa contaminada, você isola ela, ele evita de estar contaminando outras pessoas. E esse número realmente é uma marca importante. Eu acho que, possivelmente, poucas cidades do país testaram tanto quanto a Aparecida de Goiânia. E aí, parabenizar a todos os profissionais de saúde, todos estão lidando realmente na frente, trabalhando nesse sentido. E é o mesmo trabalho que nós vamos fazer com a vacinação, muito rapidamente vacinar as pessoas. Possivelmente, aí, os municípios e estados podendo adquirir as vacinas, nós vamos comprar as vacinas e vamos fazer esse trabalho o mais rápido possível para evitar realmente colapsar a saúde, mas, ao mesmo tempo, também colapsar a economia do município. Certo. Prefeito, como é que está agora a vacinação? Inclusive, vocês estão já fazendo a segunda dose da Coronavac nos profissionais de saúde, é isso? Exatamente. Já estamos já com a segunda dose para os profissionais de saúde. Alcançamos pessoas de até 80 anos e estamos aí na expectativa ou de receber do governo federal novas vacinas ou até adquirir para poder imunizar toda a população. E eu sei que isso será importante para poder voltar ao normal. Certo. Até quando a gente consegue fazer toda a vacinação desse pessoal? Você acha que até dia 3 consegue fazer? Eu acho que sim. Essa segunda dose, nós estamos fazendo isso muito rápido. A gente faz pelo drive-thru. A pessoa faz a marcação e as filas são bem rápidas. Nós conseguimos atender essa população, até porque tem a hora marcada. Assim como nós fizemos com a testagem. A vacinação também é feita com critério, com estratégia, para evitar aglomerar e, claro, para evitar as pessoas caem nas filas. Certo. Agora, prefeito, fala para a gente essa questão do decreto. Como é que está aí na sua cidade? Como é que você está administrando isso? Porque a gente sabe que tem a questão do adoecimento das pessoas por causa da Covid. E a gente também tem que administrar entre a saúde e a saúde da economia também, né? É, Ivelina. A gente está mantendo todo o rigor, todo o critério que nós temos estabelecido. O estabelecimento com um número reduzido para atender ao público. O horário que está reduzido até as 11 horas, eu acho que são medidas importantes. Agora, o mais importante realmente é as pessoas terem consciência. Não adianta fechar o comércio, fechar as empresas, as pessoas se aglomerarem em festas, em casa, como ocorreu naquele primeiro momento. Então, eu acho que é evidente a preocupação que nós temos de evitar e diminuir o número de contaminados na cidade. Nós temos feito isso. Mas eu acho que o mais importante é realmente todo mundo ter consciência. Não quer pegar, tome todos os cuidados. Porque, de fato, daqui a pouco nós podemos ter as UTIs todas ocupadas e as pessoas que têm o seu estado mais agravo a ter dificuldade de ter atendimento. Então, principalmente as pessoas que são do grupo de risco, as pessoas que têm a idade mais avançada, é importante tomarem cuidado. E o jovem também, que convive com essas pessoas em casa. Então, se todo mundo realmente se unir, eu tenho certeza que nós vamos conseguir passar por essa segunda onda, por esse momento tão difícil. E daqui a pouco, todos imunizados, voltar realmente à nossa vida normal. Olha, Gustavo, eu vou dizer uma coisa para você, prefeito. Eu acho que você é uma excelente pessoa para a gente falar disso, ouvir isso de outros prefeitos também. As pessoas têm que ter consciência pelo seguinte, as autoridades estão fazendo aquilo que podem, né? Agora, não adianta ficar pensando que vai abrir leito, vai abrir leito, eu posso adoecer, não é assim? Então, falta realmente essa consciência. Eu vou deixar você falar em nome dos outros administradores, também direto com a sua população, com quem está assistindo a gente. É pedir com muito carinho que as pessoas possam realmente ter responsabilidades. Eu vejo, principalmente, finais de semana, a gente tem visto aí, ouvi muitas denúncias, inclusive, através do canal da Record e outros canais, né? De pessoas fazendo festas, juntando pessoas, festas com 500 pessoas, com bebida alcoólica, sem utilizar as máscaras, todo mundo abraçado. Não adianta. As pessoas ali, se estiverem contaminadas, vão se contaminar quase todas, né? E daqui a pouco vai faltar, de fato, o leito de UTI. Então, o prefeito, o governador, o presidente, tem que ter responsabilidade, tem que investir muito bem o recurso para poder ofertar os leitos. Mas as pessoas, nesse momento de pandemia, uma pandemia que é global, nós temos que ter responsabilidade. E pedir com muito carinho, você jovem, você adulto, que realmente tenha muito cuidado, evite fazer as festas em casa, evite se aglomerar, evite estar em locais fechados, muitas pessoas. E vamos, nesse momento, realmente contribuir. O que nós não podemos é ter nossa saúde colapsada. E eu acho que o grande temor que o governador tem, que os prefeitos têm, é chegar uma hora, nós não termos leitos de UTI para ofertar para as pessoas que realmente necessitem, aquelas que têm o seu estado mais agravado. Tem pessoas se recontaminando, tem pessoas que nunca pegaram e acham que não pegam, que podem estar contaminadas. Então, é importante realmente tomar todas as medidas para evitar estar sendo contaminado. Eu peço aqui com muito carinho, com muita responsabilidade, que nos ajudem para que nós possamos realmente manter o nosso emprego, manter as nossas empresas abertas e estar realmente trabalhando, enfrentando de pé essa dificuldade que nós estamos enfrentando hoje. Tá certo, prefeito. Muito obrigada, viu, pela sua participação. É sempre bom falar com você. Mais uma vez, parabéns, viu? Tudo de bom, bom trabalho e bom dia. Tchau, tchau.